Música Olá pessoal, meu nome é Daniela, eu sou professora de interpretação e a gente está aqui no Broadway NR Camp fazendo um preparatório para o musical João e Maria. Então são quatro dias de preparatório que a gente está estudando interpretação, dança e canto para ter uma audição no sábado. Então tem sido muita diversão, estamos aprendendo bastante e está sendo uma delícia. Música 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 Música